E eu acho que por isso que as pessoas Até não entendiam de onde eu tinha saído Porque de repente eu apareci Com o Caio Botura, com os meninos Que eram uma cena mais jovem Fazendo um trampo com eles Você saiu do... É, coach de laboratório Tamo junto, Toburim, pleno 2022 Ela, Musk Ano de Copa do Mundo Conhece o Elon Musk? Faz foguete E você com preconceito, cara Com coach de laboratório Toma Não, mas o... Mas nem nisso eu me ofendi, mano Conta essa história, como é que foi isso aí? Conta pra o pessoal entender Depois de encontrar ele numa feira, não foi? No Mr. Olympia, lá em Vegas Como é que foi quando começou, você recebeu de todo mundo? Foi assim, eu tava um dia na minha casa Recebendo um grupo De WhatsApp De amigos Fala assim, olha o que o Toguro acabou de falar de você Aí ele fala assim Exatamente assim que ele fala E esse coach Rubens aí, aí meu Sem não Parece que estão fazendo ele em laboratório Quando ele falou isso Eu ouvi aquilo Eu falei assim O que? A opinião dele? Sim, sim Primeiro É um áudio vazado É um áudio vazado Ele pode ter opinião que ele quiser sobre mim Foi até, tipo, tranquilo Porque às vezes o cara tá trocando ideia É Você entendeu? Mesmo que fosse mais pesado Não ia ligar É um áudio vazado Segundo Ele não foi publicamente me ofender em momento nenhum Né? Não tinha intenção Não tinha intenção E ele pode pensar o que ele quiser Aí, beleza Eu já sabia desse áudio há muito tempo Quando estourou os áudios Ah, isso foi antes de... Antes de ir pro ar Eu fiquei sabendo muito antes Ah, não sabia Muito antes Muito antes Caralho E não falei nada Já tava rodando então Já, já tava rodando Entendeu? Porque eu não sei qual era a intenção Do que tava acontecendo ali Mas, né? E aí, beleza, cara Tô de boa O trabalho dele lá E aí o áudio explodiu Né? E aí o que aconteceu? Não sei por quê Apesar dele ter falado de um monte de gente O que mais ficou relevante na época Foi ele falar da mãe dele E do Colt Rubens Todo mundo vinha na minha página E falou assim Quero ver quem que é o cara Que o Toguro falou Que bom, mano Te raipou Entendeu? Me raipou E eu não peguei pilha Não peguei pilha Aí passou um tempo Acho que passou uns 15 dias Ficou mal, né, mano? Fez mal pra ele pra caralho E tal Aí ele me mandou um áudio Uns 5 minutos explicando Falou assim Cara, realmente Eu tinha uma conclusão sobre você Eu não sabia de onde você tinha saído Não sabia essa história e tal E eu falei assim Meu, pra mim É um cara que deve ter uma grana E que tá Meu Pedindo pra esses meninos aí Pra divulgar ele Pra ele crescer o trabalho dele Então Eu não gostei muito desse jeito De você aparecer Falei, mano Direito seu, cara Tá tudo certo Beleza E aí Eu encontrei com ele No Mr. Olimpia, cara Quando ele me encontrou No Mr. Olimpia lá Ele veio assim Mano, você não vai me bater não, né? E eu falei assim Mano, lógico que não Deu um abraço nele Falei assim Ó, entendi Sinto muito de você ter passado por isso Espero que um dia Você possa conhecer um pouco mais De uma história Eu conheço a sua Eu sei de onde você saiu Porque enquanto você tava Em grupo de troca De Instagram Tentando crescer seu perfil Recebendo Porque o Togura é correria, mano É, por caralho Ele recebia patrocínio Por exemplo De uma empresa aqui Ele não ficava com o suplemento Ele passava pra frente Pra as marcas Divulgar o trampo dele Você entendeu? Ele pegava o suplemento Que ele ganhava E dava pra uma página de meme Pro cara postar ele Pra ele crescer Caralho Muito visionário Visionário Ele ficava pra ele Então ele pegava Ele fazia collab Ele ia atrás e tal Ele não sabe Mas ele foi numa feira Que eu organizei São José dos Campos Ficou num stand meu Tirando foto com os meus atletas Então ele não sabia disso Sim, claro Entendeu? Então ele já Ele não tinha culpa, né? E a gente se encontrou Conversou Até que, meu Recentemente Antes dele Virar o rei Do entretenimento Do entretenimento Do Instagram A gente tava trocando ideia Um dia E eu cheguei aqui no Brasil Né, mano E... Não, minto Ele foi pra gringa Num campeonato E eu falei assim Mano, eu vi que você tá aqui Tá precisando de alguma coisa Porque depois disso A gente conversou pra caralho Gravamos junto Falei, tá precisando de alguma coisa, mano? Quer gravar? Quer fazer alguma coisa? Precisar de alguma coisa? Ele falou assim Mano Você foi a única Tem umas 30 pessoas no campeonato Você foi a única pessoa Que me mandou mensagem Perguntando como é que eu tava Os caras esquecem da gente mesmo Não sei o que Eu falei assim Brother Falei isso aí pra você Como eu faria pra qualquer cara Que eu tenha um carinho Tenho um respeito e tal Apesar de alguma coisa Tá em casa, tá ligado? Mas pra mim foi um grande mal entendido Cara Não foi uma treta Não foi nada demais Eu admiro o que ele faz Não sou um hater dele Não sou um cara que acha que ele Não é digno de espaço na maromba Acho totalmente o contrário Eu acho que Assim como eu com o react Abro portas Ele abre também É assim que eu vejo ele Ele tem a relevância A importância dele no meio E ponto, acabou É o que eu acho Tá ligado? Mas o Bruno Pleno 2022 É Mas foi um rolê aleatório seu Tipo Ele saiu do interior Lá com um puta coach Consagrado do nada Brotou com os moleque Em Orlando Sim